Me dê o meu cartão, ele não te pertence, e que tantos empréstimos são esses? Na idade que eu estou, eu não vou poder pagar, eu não tenho mais autonomia financeira, basta, trabalhei tanto para ter um pouco de dignidade, para ter um pouco de respeito. E por falar em saúde, por que não nos respeitam? Acham que todos nós somos iguais porque somos idosos? Não, idoso pensa, idoso sabe o que quer. Doutor, não nos dê uma receita olhando para o telefone, olho no olho, aí você pode dizer o que eu estou precisando. Respeite o idoso, por que? Por que? Para onde eu vou, me chamo de velho, velho, velho. Venho nesse seu preconceito, para me chamar de velho. Mas será que eu, que você chegue, aonde eu cheguei? Não sei quem sou, nem de onde vim, deixaram-me aqui. Quem me deixou aqui, disseram-me que voltaria, quando, como, onde, quem? Um dia, alguém disse, mãe, eu te amo. Quem disse-me essa frase, que o vento levou, como, levou minhas lembranças, e ao corpo, ele está levando o sopro de vida que me resta. Respeita, respeite o idoso. Você vai me bater, meu filho. Você não tem esse direito. As mãos que te deram carinho, meu filho querido. Hoje, ameaças com as tuas. Denunciar a delegacia do idoso é preciso. Será que eu tenho coragem de denunciar meu próprio filho? Mas se eu não denunciar, ele pode me matar. Oh, meu Deus! Eu fiz uma peça de barco. Eu tive um problema, queriam me jogar no rio porque eu não paguei. Mas no artigo 40, dado do estatuto do idoso, me dá direito a viajar gratuitamente. Ou então ter 50% de desconto. Isso é um direito nosso, um direito do idoso. Leia o estatuto e faça-se cumprir. Sabe por que eu estou chorando? Quando meu filho chegou 3 horas da manhã, me deu um beijo, tanto tempo que meu filho não me dava um beijo. De repente, meu filho me pegou pela cola da minha blusa e chegou em cima daquela. Meu filho, o que você vai fazer comigo? Me solte. Me solte. Pelo amor de Deus, eu sinto mãe. O que você vai fazer comigo? Ai, meu Deus! Me solta, meu filho, eu sinto uma malha. Ai, meu Deus! Eu não fico com a moção de mim, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que é? Como é que é? Quer dizer que a casa é minha. Eu comprei com muito sacrifício. E agora, você quer me tirar do meu quarto para eu me jogar lá para aquele quartinho dos fundos? Ora essa, meu filho! Quanto em gratidão! Eu te criei com amor e carinho. E agora, você quer fazer isso comigo? Mas uma coisa eu te digo. Para aquele quartinho dos fundos, eu não vou. Gente! Eu estou exaltada. Gente, eu estou cansada. Estou decepcionada. Estive na parada quase uma hora esperando o ônibus. Os ônibus que passaram, lá por fora. Quando tem um idoso sozinho na parada, eles não param, não. Eles seguem em frente da vira-cara lá para o outro lado. Quando param, o idoso entra. Os que estão sentados, os novos viram a cara para o outro lado. Fazem que estão dormindo, fazem que estão lendo. Vamos se queixar para quem? Para quem? Para ninguém, porque ninguém toma providência sobre isso. O idoso é que sofre. Tudo isso é o idoso que sofre. E aí O idoso é que sofre.